A revista Guarda Fechada tem a honra de conversar com Augusto Vasconcelos, presidente licenciado do Sindicato dos Bancários da Bahia e pré-candidato a vereador de Salvador. Augusto, vemos sua ligação muito forte com o esporte. Quando começou essa paixão? Inicialmente eu quero agradecer ao convite da revista Guarda Fechada e parabenizar mais uma vez por essa iniciativa tão importante de valorização do esporte e em especial do jiu-jitsu e das artes marciais. Minha paixão pelo esporte começou no Cabula 6, ainda criança, quando tive a oportunidade de atuar na capoeira, no judô e no futebol. Mais tarde, como profissional já formado como advogado, atuei também na gestão do esporte, participando da elaboração do atual Código Brasileiro de Justiça da Esportiva, atuei também no plano decenal do esporte e lazer, onde produzimos um planejamento para a década do esporte no Brasil. Tive a oportunidade de ter sido consultor jurídico da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, da FIFA, e atuei também como diretor jurídico do Esporte Clube Vitória, não só no futebol, mas em várias modalidades esportivas, inclusive nas artes marciais. Então, a minha paixão pelo esporte começou quando criança, mas permanece até hoje, seja como desportista, mas também como gestor, por acreditar no esporte como ferramenta de transformação, mas também pensando na possibilidade que o esporte traz de desenvolver também a nossa economia. O esporte brasileiro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, girou no ano passado 67 bilhões de reais. Então, é uma área estratégica da nossa economia e que o Brasil deve tratar o assunto como parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Sabemos que o esporte está atrelado ao pilar da saúde e também ao pilar da educação. Como você encara as políticas públicas de fomento ao esporte em todas as esferas, seja ela municipal, estadual e federal? Investir no esporte significa economizar no SUS. A cada real investido no esporte, nós sabemos que provavelmente haverá também uma diminuição de pessoas com comorbidades ou doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Além disso, o esporte se atrela diretamente à educação. Infelizmente, em Salvador, nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver o esporte vinculado com a educação. Primeiro porque a maior parte das escolas da cidade não tem sequer um espaço para a prática esportiva. Não tem uma quadra, não tem uma área de lazer. E isso, evidentemente, contribui para esta evasão gigantesca dos jovens da prática esportiva. Eu tenho uma pesquisa do Diagnóstico Nacional do Esporte, divulgada recentemente, que aponta que 46% dos jovens brasileiros de até 24 anos de idade deixam de praticar atividade física precocemente. E isso realmente traz uma série de prejuízos e um dos fatores que explica é a falta do estímulo à prática esportiva nas escolas. Precisamos retomar um projeto integrado entre escola e o esporte, que vai ter repercussões futuras na saúde. Ao mesmo tempo, nós precisamos estimular a prática esportiva para todas as idades, especialmente para a população idosa, para a gente poder minimizar os reflexos na saúde e melhorar também a qualidade de vida. Nós, aqui em Salvador, trouxemos um projeto importante que foi o PELC, Programa de Esporte e Lazer nas Comunidades, onde desenvolvemos em vários núcleos a prática esportiva de maneira gratuita, com acompanhamento profissional, em comunidades onde as pessoas não teriam qualquer condição de pagar uma academia ou de pagar um professor de educação física. E com o apoio da Sudesb, nós conseguimos levar esse projeto para vários bairros. A gente quer retomar isso em Salvador para fazer um projeto que trate do esporte como instrumento também de integração, de participação e de lazer. Além disso, temos que nos preocupar também com o esporte de alto rendimento, para que a gente possa ter investimentos também em talentos que possam representar o nosso estado e o nosso país em competições nacionais e internacionais. Isso tudo depende de investimentos. E, infelizmente, vivemos um momento dramático do esporte no Brasil, com o fechamento do Ministério do Esporte. Superar essa situação é um compromisso nosso. Se você tiver oportunidade em trabalhar diretamente em prol do esporte, quais seriam as suas propostas? Temos que atuar pensando no esporte nas suas diversas dimensões. O esporte que integra a comunidade, o esporte de participação, mas também pensar no esporte vinculado com a educação e como olhar para que a gente possa também estimular talentos para o esporte de alto rendimento. Eu defendo que a Prefeitura amplie os investimentos nessa área, não só na requalificação de equipamentos esportivos da cidade, mas que a gente pense também em alguns gargalos que temos no município, como a ausência de um ginásio municipal que possa abrigar competições. Também nós precisamos estimular uma integração cada vez maior com a SUDESB, que é um importante instrumento, que tem dado provas da sua competência e do seu interesse em apoiar o esporte em toda a Bahia, mas que, pela falta até de interlocução com a Prefeitura, tem muitas dificuldades de implementar projetos aqui na capital. E, ao mesmo tempo, eu acredito que nós precisamos desenvolver um projeto que seja um projeto duradouro e não uma coisa temporária, pensando num calendário eleitoral. O esporte em Salvador virou moeda de troca e nós queremos fazer do esporte uma política permanente no município. Então, a gente precisa ter uma conferência do esporte na cidade para ouvir as pessoas, ouvir os atletas, as comissões de arbitragem, as comissões técnicas, patrocinadores, fazer essa aproximação. Defendo também uma reformulação das leis de incentivo ao esporte para torná-las menos burocráticas e facilitar a vida das pessoas. Então, a gente precisa também investir em capacitação para quem quer obter investimentos. Então, já estamos realizando isso mesmo antes de qualquer eleição. Já realizamos cursos de capacitação e de qualificação para as pessoas entenderem as leis de incentivo ao esporte para a gente poder fortalecer essa causa. As demandas para Salvador é uma metrópole. Acredito que é a quarta ou quinta maior economia do Brasil entre as capitais. São enormes. Quais são as principais demandas, falando de uma maneira geral, em que você criaria pautas dentro da Câmara dos Vereadores? Eu sou um pré-candidato que venho da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a nossa pauta em torno do emprego, ela, sem dúvida, é uma das prioridades. Discutir um projeto de retomada econômica de Salvador. Ao mesmo tempo, eu sou um educador. Então, a pauta da educação certamente será uma das nossas prioridades, aliada à pauta do esporte. Sem deixar de lado outros assuntos muito importantes, como a questão ambiental e a questão da cultura em Salvador. Penso que todas essas pautas estão interligadas na busca por uma sociedade menos desigual e que garanta acesso e oportunidades para todos, nos bairros e principalmente nos bairros periféricos, onde há uma enorme dificuldade no acesso a políticas públicas de diversas dimensões. Então, queremos fazer um mandato participativo, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade. Eu gostaria de ser um vereador em que eu certamente votaria. Então, eu quero ser o vereador que eu votaria. Por isso que eu levo em consideração que a gente precisa pegar essa nossa experiência, a nossa atuação já no âmbito da administração e a nossa formação acadêmica, colocando isso a serviço da nossa sensibilidade e do nosso compromisso com as comunidades. Fazer um mandato que represente a ideia da transformação da cidade. Eleger um vereador sozinho não resolve, mas eleger um vereador ajuda num projeto de emancipação do nosso povo e de mudança da realidade das pessoas. Muito obrigado, Augusto Vasconcelos. Deixem uma mensagem aos leitores da revista Guarda Fechada. Parabenizar a revista Guarda Fechada por essa oportunidade, agradecer também e deixar a mensagem de que a gente deve sim superar as dificuldades. É nas dificuldades que a gente consegue se superar. As transformações, elas só acontecem no coletivo. O jiu-jitsu, assim como todas as artes marciais, você depende de um coletivo de pessoas para ir se aperfeiçoando, melhorando sua técnica. A gente enfrenta muitos obstáculos na vida, no esporte não é diferente, mas com certeza com o apoio de uma equipe de pessoas comprometidas, dedicadas e sensíveis às causas populares, a gente vai conseguir ajudar a transformar a cidade. Tchau, tchau, tchau.